Segura aí Nilo, você é doido! Vamos pra onde? Vai valer! Vira a cara do Bené! Que bom hein? Me dá água do Bené! Chiqueira, vai lá! Boa! O vermelhinho canta, hein? O vermelhinho canta. O vermelhinho canta. O vermelhinho canta. Ah, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco. Ah, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco. Ah, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco. Ah, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco. Ah, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco, vai soltando todo o barco. Ah, vai soltando todo o barco.